Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal, ok pessoal? Não esquece do joinha. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada de beterraba fácil e rápido. Então vamos para os ingredientes. Pessoal, você vai precisar de 3 beterrabas picadas, cozidas, ok? Lembrando que eu já piquei, já cozinhei minha beterraba, né pessoal? E cebolinha, né? Cheiro verde, né? E cebolinha picada, né? Então vamos... Aí você vai colocar aqui, né pessoal? A cebola picadinha com cheiro verde. Uma delícia, pessoal, essa salada de beterraba. Pronto, merda. Pessoal, voltei. Agora vamos colocar a maionese, né? Lembrando, qualquer maionese que vocês tiverem aí, tá? Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar uma colher limpa ali, pessoal. Para não sujar, né? A maionese, olha pessoal. E vocês vão ver a textura que vocês querem, né? Uma delícia, pessoal. Essa salada. De beterraba. Pensa, eu comi aqui um franguinho, né pessoal? Um molhinho de frango. Uma delícia, né? Mais um pouquinho, né? Pronto, pessoal. Nossa salada de maionese. Viu, pessoal? Tanto que é rápido essa salada de maionese. Comenta abaixo o que vocês achou. Então, pessoal, fui e tchau, tchau.